Boa noite, então, a todos. Então, a gente já teve um texto de leitura para essa semana, para a entrega da resenha, e agora fizemos uma atividade sobre o texto. A ideia é que, depois da gente trabalhar um pouco com alguns conceitos, desenvolvimento, sustentabilidade, agora a gente vai pensar assim, como a gente pensa os problemas ambientais que nós temos hoje. Então, esse texto de leitura, para vocês, era para preparar para isso, e a gente discutir um pouco como é que é essa história de como as pessoas avaliam os desafios relacionados ao meio ambiente. Com certeza vocês já viram isso, começaram a ver isso ao longo do curso, agora a gente vai aprofundar um pouquinho em alguns desses temas. Crise ambiental, global. É isso aí, é um tema bem amplo, com certeza. Bom, então, faz parte desse livro, Fundamento de Política e Gestão Ambiental. E hoje, o que eu vou começar? Eu vou começar revendo o conceito da atividade que a gente viu com vocês, então, se vocês trouxeram um pouco esses conceitos, eu vou expandir um pouco a discussão sobre eles. É um ponto de partida que vocês colocaram na atividade. Depois, vou mostrar para vocês alguns modelos, mostrando como que crescem as pressões relacionadas ao meio ambiente. Tem o modelo iPad, aí a gente vai conversar, uma limitação dele, que é vista pelo paradoxo de Hevon, e depois a gente vai ver o limite do crescimento, que vocês já viram naquele documentário do Dia da Terra, que contou um pouquinho a história de que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Nós vamos trabalhar também com a pegada ecológica, que é uma maneira, um indicador para pensar o impacto humano no planeta Terra. E se der tempo, a gente pega a parte da externalidade econômica, se não, a gente passa para uma aula seguinte. Isso depende de como for levando a nossa aula, as discussões que a gente for tendo. Bom, então, a obsolescência programada, essa questão de tudo que a gente compra, às vezes a empresa intencionalmente coloca uma validade para que, em alguma maneira, estimula a pessoa depois a comprar um novo produto, para gerar o ciclo produtivo. E aí gera mais descarte, mais consumo. Aí coloca essa charge, o fim está próximo, e aí coloca assim, ah, mas a nova versão do iPhone está chegando. Então, como uma, vai para uma em sequência da outra. Então, como que pode acontecer essa obsolescência programada? Tem essa questão de materiais menos duráveis, então você compra, intencionalmente coloca materiais que vão quebrar, que não vão durar muito tempo para que a pessoa compre outro produto. Outra questão é a impossibilidade de conserto. Então, antigamente, né, era muito mais, as pessoas levavam os aparelhos muito mais para consertar. Hoje em dia, a gente compra muita coisa, ou descartava que quando quebra, você já, o preço não cobre um conserto. Então, a gente joga fora, compra outro, né. Tem a questão da assistência técnica descontinuada, então, assim, passa um tempo, não oferece mais assistência técnica para modelos muito antigos, né. E o conceito, é, essa é a questão do conceito custar mais caro. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá. Outra questão é essa de incompatibilidade de equipamentos. Que aí o modelo novo, por exemplo, as entradas, as conexões, os cabos, né, da maneira de conversar um equipamento com o outro, que hoje em dia, né, a gente trabalha muito com essa integração de um equipamento com o outro, de informações, e eles não passam porque estão no modelo antigo. Então, faz com que a pessoa, né, tenha que comprar novamente para ficar tudo na mesma geração, às vezes até da mesma marca, né, porque de uma marca pode não conversar com o da outra. E a outra, né, algumas vezes tem a questão do paralisação automática, depois do tempo de vida. Que fala assim, ó, venceu a validade e não usa mais, né. Às vezes a gente vê isso até com cartucho de impressora, né, depois de um certo nível, ou o cartucho para de funcionar, por exemplo, né. E a questão de estilo. Que aí é a questão de sair de moda, por isso as pessoas compram, né, o que tá na moda novamente. Então também é uma forma de obsolescência também. Bom, e a ecoeficiência, que é o outro, né, conceito que vocês colocaram, né. Primeiro, é uma razão de um benefício com um problema, né. Esse benefício pode ser vários benefícios, depende do produto, pode ser em termos financeiros, o que você ganha de dinheiro, pode ser, por exemplo, o que o produto oferece de serviço, por exemplo, iluminação por uma lâmpada, né, quilômetros que o carro consegue andar, alguma coisa, um benefício. E o problema, né, pode ser o consumo de energia, pode ser uma poluição, né, o impacto que isso causa, o custo em dinheiro também, né. Então, a gente pode pensar no impacto ambiental. E aí, tem alguns aspectos que a gente tem que pensar, né. Por exemplo, em alguns momentos pode ser a matéria-prima e energia para produzir, outro momento pode ser o gasto de energia, né, para produzir, pode ser a questão de dispersão do material tóxico, a durabilidade, quer dizer, eu compro uma coisa, quanto tempo ela vai durar? Porque dura mais, vai ser mais ecoeficiente, né. E potencial, por exemplo, para conseguir reciclar ou não, se não é reciclável, né, é menos eficiente ecologicamente. E se tiver que descartar, se ele é degradável no ambiente, em quanto tempo ele degrada também. Então, né, vocês veem que é um conceito que ele pode ser bem amplo e aplicar para diversas situações. E o dumping ambiental, né, que é uma questão que a gente já pensa mais no cenário internacional, essa questão de um país, né, ou de uma região, descartar o seu impacto ambiental em uma outra região. E aí, né, pode ser, por exemplo, a indústria poluente. Então, o país lá coloca uma restrição, Oi, pode falar? Sim, da ecoeficiência, claro. Pronto? Certo. O dumping ambiental pode ser, por exemplo, um país que coloca uma restrição tão grande a questão de poluição nas suas indústrias, que faz com que a indústria migre para outros países mais pobres, geralmente, que não tem essa restrição ambiental. porque o outro país, ele aceita receber a poluição porque ele precisa, né, de dinheiro, mais, né, ele tem uma necessidade muito grande e sempre pensa assim, tá, vou receber um impacto ambiental, mas a gente precisa muito de emprego, de desenvolvimento e nós não temos outra saída. Então, entra tanto a indústria poluente quanto outras atividades, né, desmatamento, mineração, né, que às vezes a legislação pode ser muito restritiva no país mais rico porque eles já não estão querendo ter esse impacto, mas para os países mais pobres é o que restou, né, para conseguir ganhar algum dinheiro. E aí, o que acontece? O que é produzido nessa indústria poluente, a madeira tirada do desmatamento, o minério, normalmente, vai todo, né, quase todo para o país mais rico, mas o impacto fica no país mais pobre, né. e o resíduo sólido também, né, que isso acontece bastante, né, na Europa em relação à África, né, que pega os seus produtos e, para não descartar no seu país, né, descarta isso no país da África e paga, né, um valor em que dói lá para descartar no outro país. Então, é também uma maneira, né, de dar um ambiente ambiental. A China também recebeu por muito tempo, né, o lixo, né, da Austrália, por exemplo, né, e até o momento que a China parou de aceitar tão bem isso. Aí a Austrália teve que se virar de outras maneiras, né. Bom, e essa questão, né, que o produto fica mais barato no comércio mundial, por quê? A empresa migra para o lugar onde tem menos custo para mitigar o impacto ambiental. Então, a princípio, o custo para a empresa é mais vantajoso, né, só que por quê? Porque ela não incorpora o prejuízo. O dano que está causando para a população no país em desenvolvimento não é incorporado no preço do produto, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente a questão das externalidades, a gente vai ver isso um pouco mais em detalhe, né, essa questão, tá bom? Então, aí, né, um exemplo do dumping oceânico, que está sendo um pouco, né, tema, né, mais frequente que os países descartam, as empresas descartam o seu lixo no fundo do oceano, às vezes, né, no oceano de outro país, às vezes, no oceano que não tem dono, mas que causa um impacto ambiental da mesma maneira, né, porque vai, os ecossistemas do fundo do oceano vão todos sendo modificados para essa questão do lixo, né? Bom, então, já que nós passamos esses conceitos mais básicos, vamos seguir um pouco para o modelo iPad, que ele usa um pouco desses conceitos. Então, o iPad, ele significa população, afluência e tecnologia. Por quê? A população do mundo está crescendo cada vez mais, com isso, a produção de bens industriais também cresce. Estamos vendo que está crescendo mais do que a população, né, porque o consumo aumenta também, né? E aí, muitas vezes, a gente vai pensar no impacto ambiental e cresce com a produção. essa é a base desse modelo. Então, a ideia desse modelo é isso, o I é o impacto, o P é o número de pessoas, o A é a fluência de pessoas, que seria o consumo, né, por pessoa, e o T é o efeito ambiental da tecnologia, ou seja, a tecnologia vai tender a ser mais eficiente, ou seja, produzir mais com menos recursos, né, a ecoeficiência, que vai tentar contrabalancear o Dicato. E aí, a gente vai ver depois como que fica o resultado, né, desse crescimento da população, da fluência por pessoa e a tecnologia. Normalmente, o que a gente vê nos gráficos seria isso, está aumentando o número de pessoas no mundo até agora, né, pode ser que vai chegar uma hora que vai chegar no... no estágio, mas por enquanto continua aumentando. A afluência, essa continua aumentando cada vez mais, a quantidade de consumo, né, por pessoa e a tecnologia está ficando cada vez mais eficiente. Então, ela tenta contrabalançar um pouquinho, né, então seria mais ou menos isso. Para que a gente consegue diminuir o impacto ambiental, o que a gente poderia fazer, né? Vocês começaram a ver a discussão, né, no... no documentário Dia da Terra, uma das coisas seria diminuir o número de consumidores. Ou seja, desacelerar o crescimento populacional, né? Isso foi uma das discussões que começaram a surgir na década de 60, 70, né? Hoje muitos... Hoje é uma questão até um pouco polêmica, porque gerou, né, certas políticas, né, que hoje se questionam se seriam... toleriam muito a liberdade das pessoas, igual, por exemplo, proibir ter dois filhos na China, né? Por exemplo, que, na verdade, às vezes a melhoria das condições de educação numa comunidade já seria suficiente pra conseguir diminuir, né, o crescimento populacional. A outra seria diminuir o consumo, porque diminuindo o consumo a gente diminuía o impacto e a outra seria uma produção mais limpa, mais eficiente no termo de vista ecológico. E, a gente... uma ideia do IPET é a gente dividir, por exemplo, entre países desenvolvidos, emergentes e pobres. Qual que é a tendência e qual que é a situação em cada um, né? Nos países desenvolvidos, a população já está estável, né? Tem até começando a cair, mas o consumo é muito alto. E a tecnologia, a princípio, pelo menos comparando com os outros países, está tendendo a ser mais limpa e eficiente. Já nos países emergentes, a população está começando a estabilizar. A gente está falando do Brasil, China, Índia, né? E... Mas o consumo está cada vez mais crescente. Então, a dificuldade está aqui e a questão da poluição tem muito menos limitações de legislação quanto a poluição, muito menos fiscalização. Então, a forma de produção, né? É um dos grandes problemas. Já nos países pobres, a população que está crescendo cada vez mais, então, aí, né? Estaria o grande aumento do impacto nesses países. O consumo ainda é baixo porque são países muito pobres e a tecnologia seria ineficiente, né? Então, poder... Não... Ainda para produzir um... Embora está produzindo pouco, para produzir um, uma unidade usa muitos recursos naturais, ou gasta muita poluição, ou gera muita poluição. Então, a gente consegue ver que o perfil, né? Pode estar diferente entre cada um e vai gerar impactos de uma maneira diferente e tendências diferentes também. Como que a gente... Como que ele já foi aplicado na prática? Em geral, o pessoal coloca a população e aqui, para a fluência, coloca o PIB per capita. Pensando assim, tudo bem, PIB não é exatamente o consumo do bem material, mas ele é um bom indicador, né? De quem... Quanto mais rico, mais consome. E... Ele é... O PIB per capita, né? Ele é... E ele é fácil de obter essa informação, né? É difícil, às vezes, saber quanto que a pessoa está... Cada pessoa está consumindo de cada produto. E aí, se você multiplica um pelo outro, você já tem o PIB, porque o PIB, às vezes, a gente já tem pronto, né? Dos países. Então, assim... Às vezes, fica muito mais simples, a gente junta esses dois aqui e já tem o valor do PIB e já tem um lado da nossa equação. E a tecnologia, dependendo do que a gente for usar, para a energia. Qual que é a energia utilizada para quanto que foi produzido no PIB, né? Ou seja, quanto que precisou de produzir de energia para conseguir chegar nesse PIB? Então, com isso, a gente já consegue chegar no nosso impacto ambiental. Seria um impacto ambiental em termos de produção de energia. Só para dar um exemplo. Poderia ser, por exemplo, em vez de energia, pode ser emissão de gás carbônico, né? Poderia ser outras coisas, tá? Então, o que a gente vê, né? A população do mundo está crescendo, mas o consumo total de energia está crescendo mais do que a população. Por quê? Porque o consumo está aumentando, né? E a energia per capita, né? Foi crescendo até chegar em 2000 e começou a se estabilizar. Por quê? Porque a gente teve esse balanço, né? Da eficiência energética também. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, esse foi um exemplo de uma aplicação desse modelo iPad. Ele coloca o quê? Aqui seria a eficiência energética e aqui é o crescimento, é o tamanho da economia, que é o PIB, né? Que é a população vezes a renda. E aí, o impacto ambiental seria mais ou menos o meio do caminho, né? Que é a multiplicação de um pelo outro. E aí, a gente consegue, inclusive, por essa tendência, a gente consegue pensar como vai ser a tendência no futuro próximo. Próximos 5 anos, próximos 10 anos, né? É um pouco essa que é a ideia. Então, esse aqui é um outro exemplo só que utilizado para emissão de efeito surf em vez de geração de energia. Então, a gente vê a eficiência para a geração de energia é esse aqui, o laranja, mostrando, né? Que está, cada vez está conseguindo produzir mais e gerando menos energia. Para a emissão de gás carbônico, também está diminuindo, mas em uma velocidade menor do que a da geração de energia. Então, a eficiência de emissão de gás carbônico, ela não está acompanhando, né? A mesma velocidade da intensidade de energia. E aí, a gente vê, né? que a emissão total de dióxido de carbono, que é um impacto, está crescendo mais do que a população e mais do que o PIB per capita. Então, está crescendo cada vez mais. Então, o impacto ambiental está crescendo, né? em termos de emissão de emissão de gás carbônico. Esse aqui foi um exemplo antigo, tá? Mas é mais para exemplificar para vocês que usou esse iPad para o Brasil, para a parte de energia. Então, a gente, para a parte de emissão de gás carbônico, desculpa. Então, tinha a população 1990, 2000 e uma estimativa para 2025. Estamos quase chegando lá, né? O PIB, a mesma coisa. E aqui, a emissão de gás de efeito estufa. E aí, aplica, né? Essas mesmas equações que eu mostrei para vocês, faz as continhas, né? Ah, quanto que está a população, o PIB, população. E aí, a emissão de efeito estufa dividido pelo PIB, né? E aí, a gente consegue gerar a curvinha do iPad, né? Quando que está aumentando o impacto ambiental. Seria mais ou menos isso. É só para mostrar um exemplo bem simples, tá? Eu não queria focar na conta matemática. Só para mostrar, né? como que funciona esse tipo de modelo, tá? Quais são as limitações? Vocês viram que é um modelo super simples, né? Então, é lógico. Super simplificado. Uma coisa, ele não considera a interação entre os fatores. Então, não considera, por exemplo, como que a interação, por exemplo, entre a eficiência e o consumo das pessoas, por exemplo. A ecoeficiência e o consumo. Se aumenta a ecoeficiência, o que vai acontecer com o consumo? Isso é o que a gente vai ver no próximo tema, que é o paradoxo de Rebus, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra questão, ele não considera impacto positivo humano, né? Mitigação dos impactos, reflorestamento, né? Conservação, reciclagem até que entra na tecnologia eficiente, mas essa ideia é que o ser humano pode agir de forma proativa, né? Outra coisa, desconsidera o contexto político e social, que é uma coisa que a gente conversou no início, né, da nossa disciplina. Muitos autores, eles desconsideram, mas se a gente não considerar a questão de relações de poder e valor cultural, a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso mundo, né? Já vimos a questão do dumping ambiental, que a gente conversou agora no início da aula, né? Então, vamos lá, né, passando do modelo IPEC para o paradoxo de Revolve. O que é isso? Bom, ele também é chamado de efeito rebote de outros autores, paradoxo de Cason Brookes, que foram mais economistas mais modernos que retomaram. E como que ele funciona? Primeiro, a gente tem um aumento na eficiência, chega em uma pesquisa, consegue propor um modelo que gasta menos recursos, consegue, né, ter menos impacto também e tal. Seja inovação produtiva, uma política pública, uma maneira de organizar o processo produtivo, né? Pensando que a gente já viu, né, com o Schumpeter, que a inovação, a eficiência é um conceito bem amplo, né? Então, que pode pegar várias coisas. Só que aí, o que acontece? Os produtos ficam mais baratos, porque você conseguiu produzir mais com menos recursos, e aí sobra capital para as pessoas, porque elas conseguiram comprar o produto mais barato, e aí vem o efeito rebote, que são dois, tá? Um é o microeconômico, sobrou mais dinheiro, a pessoa gasta mais dinheiro com outra coisa, consome mais, né? E o outro aspecto é o macroeconômico, porque o que sobrou, o que gerou é mais de lucro, com a inovação, o que o pessoal vai fazer? Vai investir em mais produção. vai ter essas duas coisas, tanto do lado do consumidor, quanto do lado do investidor, né? Que vai investir o lucro, né? Em produção. Então, pensa isso, gente. A gente tem um carro que consome energia, então precisa de gastar com gasolina. vamos supor que a gente crie um carro mais eficiente. Então, primeira coisa, o que vai acontecer? Vai gastar menos energia, vai diminuir o consumo de petróleo, né? De gasolina. Com o menor custo por deslocamento, que é o efeito direto microeconômico, aí as pessoas vão começar a dirigir cada vez mais e com mais frequência, porque está mais barato, né? Então, vamos dirigir mais, vamos viajar mais, né? Vamos usar mais os carros, né? E aí vai gastar mais energia e no final o impacto vai continuar. E o efeito indireto? É o seguinte, sobrou, a pessoa foi, gastou menos com gasolina, sobrou dinheiro, o que ela vai fazer? Vai passar férias no exterior, vai pegar um avião, vai fazer uma outra coisa, que não é só o consumo do mesmo produto, mas no final vai gastar mais energia. Então, quanto que fica essa soma no final, né? É o que o pessoal investido. E aí, né, vem essa ideia, né, que o pessoal fala na charge, esses carros são tão eficientes que todo mundo dirige para qualquer lugar hoje em dia. Aí está cheio de carro, né, porque o carro, a propaganda é que o carro está cada vez mais eficiente. Então, o que que o Revons, né, ele, quando ele estudou, ele estudou a revolução industrial, pensando a ideia que o pessoal lá, naquela época, estava preocupado com a eficiência do consumo de carvão. Se acabar as minas de carvão, né, o que que vai fazer lá na Inglaterra? Então, eles começaram a fazer trens, né, que consumiam menos carvão. Só que aí, o que que foi acontecendo também? Aumentou a quantidade de trens e de trilhos, e aí o consumo de carvão foi aumentando cada vez mais. Então, é isso, né, o esfrutamento das reservas de carvão aumentou, mas ainda, conforme foi aumentando a eficiência dos locomotivos. E o que que acontece? O crescimento econômico geral aumentou a demanda dos outros recursos naturais, de água, de madeira, e aí o impacto ambiental foi se generalizando, naquela época, na Inglaterra, mas depois a Inglaterra já começou a generalizar para as colônias da Inglaterra, e depois, né, para o mundo inteiro. E aí começou a ser mais global. Então, o efeito microeconômico quando a gente estuda, é o seguinte, supõe que o custo era 100, por exemplo, o custo do combustível era 100 reais, por exemplo, com uma certa quantidade. Aí as pessoas vão consumir só até esse nível. Se o custo do combustível cai, as pessoas já vão consumir, vão viajar, usar mais do produto, viajar mais de carro. Então, a ideia é que a área disso multiplicado por isso é a mesma área desse multiplicado por isso, porque a quantidade de dinheiro é a mesma, né? Então, no final das contas, quando a gente multiplica um pelo outro, a gente tem um impacto ambiental, que é o consumo total de combustível. Se a gente for considerar só a questão microeconômica, você pode abaixar o preço que no final o impacto continua o mesmo, não aumenta nem diminui. E o macroeconômico? O macroeconômico já é um efeito que a gente vê, isso a gente vê ao longo da história com os dados, é um efeito que é o seguinte, quando você diminui o preço, fica mais eficiente, você aumenta o impacto, o impacto fica maior do que o inicial. Então, cada vez que você aumenta a eficiência de um processo produtivo, se você pega toda a somatória da conjuntura econômica geral, a gente vê que de uma maneira geral aumenta o impacto ambiental. Pelo menos é o que a gente vê ao longo da história. Por quê? Porque está gerando mais lucro, está investindo em crescimento do parque produtivo e aí no final o impacto ambiental vai aumentando, que é um pouco a história do crescimento do impacto ambiental na nossa sociedade, hoje. Então, para vocês verem um exemplo, eu falei para vocês combustível, trem, esse aqui é a questão de iluminação das lâmpadas. Então, a gente vê que 1700 tinha uma certa, um preço do serviço de iluminação que mostra a questão da eficiência e o preço foi diminuído cada vez mais. Por quê? Porque o custo para gerar luz, uma quantidade de luz, de watts foi diminuindo. As lâmpadas ficaram cada vez mais eficientes. Só que o que aconteceu? Ou seja, a eficiência da iluminação aumentou, que é o vermelho. E aí, o que aconteceu com o consumo total de eletricidade ao longo do tempo? Só foi aumentando. mesmo com maior eficiência, o consumo de lâmpadas é tão maior hoje do que há 300 anos atrás, que era praticamente uma lâmpada no poste no meio da rua. Então, isso faz a gente pensar, será que só aumentando a eficiência a gente vai conseguir conter o impacto, o crescimento do impacto ambiental? Essa é a questão que fica por trás quando a gente vê um gráfico desse. Então, é um pouco essa questão. Hoje em dia, o pessoal pensa que não dá para alcançar só a eficiência, ela é importante. A gente viu isso no modelo iPad. Mas só com ela, a gente não iria conseguir alcançar a sustentabilidade. se a gente não trabalhar com valores das pessoas, com comportamento, se a gente deixar correr solto, você pode fazer o mais eficiente possível, mas se você vai aumentando a sua produção, você vai aumentar o impacto. E aí, alguns exemplos que o pessoal tenta pensar assim, como escapar desse ciclo? Um, seria aumentar a taxa para conter o consumo, mas isso é muito pouco popular. Porque, em geral, a gente quer aumentar os governantes, a economia, de uma maneira geral, a gente quer aumentar o desenvolvimento ao longo do tempo, o crescimento econômico. Então, a gente fazer uma taxa que diminui o crescimento econômico é como se a gente estivesse indo na contramão. E a outra possibilidade é usar essa taxa, uma taxa sobre o consumo, para restaurar os recursos naturais. Seria uma taxa que fala assim, esse seu consumo causa tanto de dano, para a sociedade, para o ambiente. Então, vamos ter que cobrar uma taxa, pegar esse dinheiro e resolver o impacto, tentar restaurar o problema. É muito fácil falar, muito difícil de fazer. Então, assim, grande parte das iniciativas que pensaram nesse sentido, por exemplo, na forma de um projeto de lei, na hora, a reação popular é o seguinte, vai aumentar o nosso custo de vida porque vai criar uma taxa nova. foi fazer uma nova taxa sobre a gasolina, por exemplo. Então, tem uma reação muito grande, grande parte dos deputados, vereadores que propuseram esse tipo de taxa não foram reeleitos, inclusive, porque tem uma reação popular muito grande. E, nos lugares, algumas vezes que foi aceito criar esse tipo de taxa, em alguns países da Europa, depois que criou, teve um lobby tão grande das indústrias sobre o modo de calcular essas taxas que no final não ficou eficiente. E aí não gerou o impacto que se achava que iria ter. Então, no final, não conseguiu chegar, não conseguiu pelo menos, mesmo quando implantou, não conseguiu chegar no resultado. Sim? 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 se implementaram essas taxas, eles conseguiram fazer algum modo que isso não incentivasse a desigualdade? Porque quem tem mais de dinheiro paga a taxa ou sobe mais? Não tem dinheiro ou sobe menos? De alguma forma, essas taxas foram implementadas, elas passavam por isso ou também acontecia isso para o Brasil? Olha, eu não tenho certeza, viu? Mas pensa que é uma taxa, em geral, a ideia dessa taxa inicial é uma taxa sobre o impacto. então seria, em essência, ela seria independente da questão da renda da pessoa. Mas no caso, você não tem dinheiro que paga a taxa ou sobe mais? É, mas aí, essa taxa vai ser usada para mitigar o impacto ambiental. A ideia é essa. Poderia fazer uma discussão para ser diferenciado também. Quem tem mais dinheiro para pagar uma taxa maior e assim por diante. Mas a questão que também foi vista na Europa, é que quanto mais complexo, a forma de cálculo, depois, mais chances do negócio não dar certo depois também. Porque aí vem lobby de cá, de lá, de cá, não sei o que, e aí chega no final das contas e não funciona. Então, tem essa outra dificuldade depois. Porque o que a gente vê é da experiência do que aconteceu. Bom, e agora vamos para a parte dos limites do crescimento. Então, vocês já viram, quando a gente viu um documentário Dia da Terra, que teve um grande, uma grande divulgação do Clube de Roma, em 1970, em 1972, e eles criaram um modelo matemático, econômico, bem complexo, vou mostrar para vocês agora em detalhe, mostrando assim, como que a mudança de certos fatores, população, produção, recursos naturais, produção industrial e poluição, interagiam uns com os outros e como que se continuasse a tendência que estava mantendo na década de 70, a gente chegaria no colapso da nossa sociedade. Então, isso aqui é o básico, cada um dessas linhas aqui, na verdade, se desdobrava em um tanto, então o modelo total era esse aqui, cada um desses pedacinhos, dessas bolinhas, era um numerozinho que ia mudando no modelo, quantidade de pessoa, produção, educação, expectativa de vida, e aí todos eles iam influenciando uns aos outros até chegar no resultado final. Então, eu não vou mostrar cada um desses que a gente ia ficar na uma aula inteira, mas eu vou explicar um pouquinho certos grupos que eles colocaram isso aqui na forma de grupos para conseguir explicar. Então, esse aqui é uma maneira de tentar simplificar esse modelo. A gente tem o capital industrial que seria infraestrutura produtiva que precisa de investimento para conseguir isso que tem que produzir, gera investimento e aumenta a infraestrutura. Da mesma forma tem uma depreciação que essa infraestrutura também vai se degradando ao longo do tempo se não for investido. A produção industrial ela gera insumo agrícola que aumenta a demanda de alimento mas ele gera poluição também. E aí a gente tem a terra cultivada que com isso com isso uma agrícola e terra cultivada gera os alimentos mas o alimento pode ser poluído inclusive a poluição também aumenta a mortalidade das pessoas. Com mais alimentos quando cresce a população demanda mais alimento aí vem mais insumo e vai por diante. e a população ela é controlada pelos nascimentos que é em virtude da fertilidade e as mortes que no modelo é muito uma questão tanto de disponibilidade de alimento quanto a questão da poluição que vão influenciar a mortalidade. Se passar fome morre mais gente se poluir mais morreria mais gente também. Uma outra forma de ver isso é o aspecto da agricultura a outra é a questão de serviços. A parte de cá continua a mesma de baixo mas a gente tem o capital de serviço que vai gerar serviços para as pessoas tanto serviços de saúde que vai diminuir a mortalidade quanto por exemplo serviços para as pessoas que a educação diminuiria a fertilidade. Mas assim quanto mais bens para as pessoas também quanto melhoria de vida de necessidade básica aumentaria a fertilidade. então teria esse jogo dentro do modelo. E aí aconteceria isso essa foi a simulação do cenário básico eles rodaram vários cenários o que que ia acontecer com cada um dos itens ao longo do tempo 1950 2000 a gente estaria aqui mais ou menos por aqui. Então olha o que que acontece a mortalidade vai diminuindo porque as pessoas estão tendo mais acesso a serviços de saúde os alimentos por per capita estão aumentando porque está cada vez produzindo mais com a agricultura os serviços per capita oferta de serviços para as pessoas também crescendo os nascimentos vão diminuindo porque as pessoas estão tendo mais educação mas o que que está acontecendo com os recursos e no caso eles estão falando principalmente de recursos naturais não renováveis tipo petróleo principalmente carvão recursos estão diminuindo a ideia dele que chegar uma hora que o recurso ia ficar tão caro que ia começar a ter uma curva nessas nessas tendências por exemplo no caso a poluição que ia aumentando mas no caso por exemplo os bens industriais e os alimentos iam começar a ficar tão caros e depois os serviços assim por diante por causa da produção que ia começar a diminuir a oferta porque as pessoas não iam conseguir pagar porque o preço do combustível está tão caro por exemplo que os produtos ficam caros demais e aí ia chegar num colapso que de repente a poluição que já estava aumentando mais e tudo ia começar a aumentar a mortalidade das pessoas ia faltar alimento e aí acaba com a educação começam a subir os nascimentos de novo a população começa a entrar em colapso enfim gera uma bagunça geral a produção industrial já vai cair a primeira que cai junto com os alimentos então era um pouco é um cenário que seria assim um cenário que frustrou as pessoas as pessoas pensavam nisso antes até 1960 o pessoal pensava vamos continuar vai continuar desenvolvendo para sempre não vai ter problema isso gerou um susto nas pessoas uma forma de ver é isso expectativa de vida que ia crescendo serviço para as pessoas alimentos e depois ia diminuindo depois que entra nessa escassez de recursos não renováveis esse é um cenário tendencial que era o que eles colocaram que normalmente todo mundo divulga então por exemplo a falta de recurso aí eu vou pular essa parte que eu acabei de explicar tudo para vocês já aí eles colocaram o cenário tendencial dois o que que acontecia se de repente descobrisse mais jazidas de petróleo e de carvão porque isso era o primeiro questionamento que podia fazer você fez um modelo e se a gente conseguia descobrir mais petróleo então eles rodaram o modelo de novo com mais petróleo com mais jazidas o que que acontecia só levava um pouco mais para frente a inflexão das retas então durava mais 30 anos mais 50 anos mas chegava uma hora que acabava com essa ideia que não vai ter descoberta de petróleo descoberta de novas jazidas de carvão para sempre e aí depois mais recentemente em 2012 foi feita uma reavaliação do modelo do grupo de Roma para ver será que eles acertavam acertando não estavam então a gente tem aqui a população para a taxa o que está em pontilhado era o modelo isso normalmente até aqui é o lado que tinha até o momento em 1970 aí essa continuidade esse pontilhado é o que que o modelo previa e essa faixa mais grossa é o que aconteceu então eles viram a taxa de natalidade caiu mais do que era esperado a população cresceu certinho seguindo o modelo previa a taxa de mortalidade caiu bem mais do que era esperado pelo modelo mas caiu o que aconteceu com a economia produção de alimentos que já estava cresceu mais do que estava esperado no modelo os serviços cresceram mais do que estava esperado e a produção industrial cresceu e começou a cair menos começou a crescer até menos do que estava esperado até aqui gente tipo assim não é tão difícil quando você vê um gráfico você seguir a mesma tendência não tem nenhum segredo nisso o que fica o suspense será que eles vão acertar a inflexão da reta na hora que vai ter o colapso esse é o que em 2012 ainda estava na dúvida será que isso aqui não vai continuar crescendo ou será que realmente ele vai descer para baixo isso era grande dúvida e aqui a questão dos recursos os naturais não renováveis eles continuaram descendo e a poluição aumentou mas um pouquinho menos do que estava previsto mas continuava aumentando então assim continua diminuindo os recursos naturais não renováveis o petróleo está ficando cada vez mais escasso a gente não pode esquecer disso agora será que essa queda aqui vai gerar as inflexões de cá e quando que isso vai acontecer vai ser no cenário tendencial 1 ou vai ser no 2 no 3 que eles colocavam o cenário de crescimento de descoberta de novas jazidas e tudo mais então é isso que ainda fica no ar com esse tipo de modelo a gente não tem dados para falar que esse modelo está errado a gente só fala assim ainda não chegou se vai chegar quanto vai chegar a gente não sabe mas a gente consegue imaginar que realmente quando cada vez que o petróleo ficar mais caro o carvão ficar mais caro isso vai ter um impacto na economia isso com certeza a gente sabe como que isso vai ser uma coisa para a gente pensar e aí uma das coisas que eles não colocaram no modelo e que tem se colocado em modelos novos é essa questão da mudança na matriz energética a ideia é que chega uma hora que o petróleo vai começar a escassear e vai usar cada vez menos mas aí aumentaria outros tipos de energia solar eólica hidráulica geotérmica das ondas sim o modelo ele é global então isso é um dos grandes questionamentos que a gente pode fazer que ele não vê a distribuição desigual né dos impactos do consumo ele bota tudo no mesmo pacote e ele não questiona se isso está sendo distribuído de maneira justa ou não isso é uma boa é uma boa crítica para a gente pensar em questões e simplificações desse modelo foi muito bem observado tá mas ele pensa no pacote né a água o carval o petróleo vai estar sendo utilizado e alguém vai estar consumindo né bom e a questão será que a gente está aqui né onde que a gente está pensando que a energia renovável talvez teria um impacto menor no meio ambiente né vai pelo menos soltar menos gás carbônico na atmosfera menos enxofre e outros tipos de poluentes né então é uma coisa interessante para a gente pensar esse gráfico aqui ele mostra o custo de energia por cada matriz produtivo então a gente vê que de 2009 para 2020 esse aqui é o custo para a energia solar como que diminuiu e está mais barato do que a do carvão do nuclear esse é o carvão e esse é o nuclear o petróleo não está aqui porque esse aqui está mais para geração de energia elétrica tá e a energia eólica também a partir de 2010 ela se tornou mais barata que as outras também então hoje a gente tem eólica e solar sendo mais barata do que as outras formas de produção de energia elétrica isso é uma coisa recente tá gente é 2014 2015 para cá e isso está mudando bastante o perfil de investimento em novas plantas de energia nesses anos para cá então a gente vê por exemplo isso aqui era o preço por painel solar que foi diminuindo de 1975 para cá e a quantidade de painéis solares instalados como que chega a partir de um certo momento quando ele começa a ser mais barato do que as outras coisas aí a gente tem um super aumento disso só que esse aumento está crescendo e aí vem ainda vem algumas dúvidas tá gente será que não tem limite para isso então uma coisa painel solar ele precisa de terras raras que é o tipo de minério que não tem em todo lugar do planeta Terra então aumentou muito a procura por esses lugares na Afeganistão por exemplo Ásia Central mas pode ser que acabe também são reservas limitadas e além disso tanto o eólico quanto o solar eles ocupam áreas muito grandes para geração de energia então se a gente fosse converter toda a energia de combustível de fósseis em solar e eólico a gente teria que cobrir o planeta Terra todo de painel solar e de turbina então a conta ainda não fecha por isso que talvez quando a gente olha aqui a quantidade nesse gráfico não chega nessa quantidade porque a gente não consegue talvez gerar a mesma quantidade abundante de pega o petróleo e vai gerando o tanto que você quiser a gente vai chegar no limite também nessa história e vai ter um impacto bom sim sim esse escultor tenta entender que ele fala da inflação mas ele não fala por exemplo do armazenamento de energia porque no mesmo jeito que o petróleo é finito o lítio também é que ele produz as baterias e o silício e o germânio também são finitos então acho que nesse caso no petróleo e também da energia eólica a gente tem essa questão também de ser renovável até um certo ponto exatamente vai chegar no limite exatamente e é um limite que também ele compete com a indústria de eletrônicos e assim por diante o lítio não vai ser usado só para a bateria para a bateria dos panéis solares e tem essa questão da variabilidade como ela não é constante como ela não é constante a produção é óleo e solar então você precisa de mais baterias para conseguir armazenar e aí vai precisar do carro elétrico para armazenar e aí vai tudo só vai acrescentando cada vez mais bateria sempre como a última de gráfito futuro se começarmos a usar o por exemplo lítico trocamos a matriz da energia entre o petróleo e o lítico aí tem um gráfico semelhante ao que você mostrou por exemplo só que formando a gestão do futuro assim tem tem vários esse modelo que a gente mudou de 1932 ele usava só o tetróleo e o carvão hoje em dia tem esse modelo que eu mostrei a figurinha ele é aberto acessível então qualquer pessoa pode copiar e tem vários associadores que copiam e fazem as suas modificações então tem vários modelos que incorporam matrizes renováveis mudanças climáticas refazem essas tendências e eles ficam comparando esses modelos e tentando simular o que vai ter para frente é uma área de pesquisa sempre tem essa ideia tem uma simplificação que é global e tudo mas eles tentam estimar quais são as reservas se vai acabar se vai achar nas reservas e tentam fazer todas as simulações sim é uma área de pesquisa dessas simulações bom então nós vamos para o novo tema que é da pegada ecológica esse tema da pegada ecológica alguém aqui já ouviu falar desse pegada ecológica de uma maneira geral o pessoal fala muito da pegada eu vou entrar um pouco mais de detalhe do que normalmente é colocado para vocês aprenderem um pouco mais então a ideia da pegada é isso ter o planeta terra essa é a nossa pegada quer dizer o tanto que a gente vai degradar o planeta terra ou usar do planeta terra para para a gente conseguir satisfazer os nossos consumos as nossas demandas com a sociedade e aí se a gente pensar cada pessoa quanto de terra quantos hectares no planeta terra essa pessoa precisa para conseguir produzir o que ela consome ou também mitigar o impacto ambiental que a pessoa causa então a gente tem floresta porque a pessoa precisa de madeira para construir as coisas tem uma parte que nem sempre a gente pensa mas é a compensação do gás do efeito estufa quer dizer quanto que precisaria de preservar de vegetação para conseguir acumular o gás carbônico que a pessoa produz para a gente manter um equilíbrio na produção de carbono e a gente tem atastagens para produzir carne opa os plantios para produzir comida lugar para a pessoa morar de moradia e lugar para viver trabalhar e também área de água para a questão de pesca de peixe para a produção de alimento também então somando tudo isso junto a gente chegaria na pegada ecológica de uma pessoa tem um outro conceito que ele é complementar da pegada ecológica que é o da biocapacidade a biocapacidade é o seguinte quanto de área a gente tem no planeta terra para a gente usar a nossa pegada não é a área do planeta terra inteiro porque grande parte do planeta terra é o oceano e não é o oceano que a gente fala que é produtivo para a pesca a parte produtiva para a pesca gente é praticamente só o litoral porque é onde chega nutrientes que vem pelos rios e que aí os peixes comem esses nutrientes e se reproduzem no meio do oceano tem muito pouco nutriente só o fitoplancton que a baleia come e tudo mas é muito pouco de produção para conseguir alimentar a humanidade e mesmo na área de terra a gente tem muita área que é deserto gelo rocha que é áreas que foram degradadas já que o sol já perdeu a fertilidade erodiu então a gente não pode utilizar essas áreas e a gente fica mais ou menos com 22% do planeta terra contando terra e água que a gente consegue que daria mais ou menos 1,8 hectares por pessoa então pense será que uma pessoa consegue viver com 1,8 hectares hoje? esse seria o limite que a gente teria para o planeta continuar equilibrado então esse tem uma organização que é a Footprint Network que é a mais reconhecida que faz esses estudos e eles fizeram os mapas os levantamentos da pegada ecológica para o país então isso aqui é somando a pegada de cada pessoa no país somando tudo junto e aí a gente vê que Estados Unidos China e Índia são os que tem a maior pegada por quê? porque na China a gente tem muita gente então muita soma muito nos Estados Unidos muito consumo então a gente consegue num lugar onde tem maior e os países africanos geralmente os países mais pobres a gente viu consomem menos e por isso impactam menos e a pegada per capita por pessoa o que muda muito vocês viram a Índia aqui super alto quando a gente vê por pessoa fica super baixo porque como tem muita gente que é um pouco a gente vê mais essa questão de justiça da desigualdade por pessoa que está consumindo aí a gente vê que Austrália Mongólia Estados Unidos são os maiores em geral a gente pensa por que a Mongólia? mas também aqui no Oriente Médio também muitas vezes países desérticos você tem que consumir muito mais recursos para conseguir manter uma pessoa vivendo nesse país é bem mais difícil manter uma pessoa vivendo nesse país mesmo que vive poucas pessoas então é um pouco que a gente pensou na questão da injustiça algumas pessoas estão comendo muito do planeta Terra e outras estão ficando sem nada outra maneira da gente pensar é a questão da quantidade de planetas que precisaria se todo mundo no planeta Terra imitasse aquele país então por exemplo se imitasse todo mundo resolvesse imitar o padrão de vida dos Estados Unidos a gente precisaria de mais do que quatro planetas Terra quer dizer não teria Terra para todo mundo sim esse mapa ele está simplificando por país colocando a questão de país lógico que tem gente pobre nos Estados Unidos que consome muito menos porque os ricos mas a gente está vendo a gente tem que agregar em alguma unidade nesse caso agregou a unidade em país em geral o dado que a gente tem hoje na maior parte do mundo é por país mas é possível calcular por estado por município por pessoa daria para tentar simular mas a gente não tem por exemplo um senso da pegada ecológica para perguntar para cada pessoa e fazer esse cálculo entendeu? então isso aí você conseguiria simular isso está caminhando para esse sentido depois eu vou mostrar para você que tem um indicador que considera desigualdade tá bom? eu vou entrar nisso mas a gente está começando no básico depois a gente vai complexificando um pouquinho mais tá bom? é bom e aí assim o Brasil está entre um e dois planetas então já não está abaixo de um planeta então quer dizer se todo mundo imitasse o estilo de vida do Brasil mesmo assim não daria recurso não teria recurso natural para todo mundo tá? então a gente já está acima do que seria a princípio sustentável para o planeta Terra está um pouco dessa ideia a nossa casa o nosso planeta é a nossa casa está ficando pequeno né? e aí uma outra maneira também de analisar essa questão assim que países que não tem biocapacidade para atender o seu consumo e por isso precisam importar de outros países então o que a gente tem aqui em vermelho são os países que precisam importar recursos para conseguir atender o seu consumo e em verde são os que exportam os seus recursos então a gente vê o Brasil é um grande exportador né? para conseguir atender as demandas de outros países né? a gente tem na África um pouco na Austrália também na Rússia né? no Canadá e essa área central aqui né? Estados Unidos México a grande parte da Ásia né? do Oriente Médio que não tem né? o recurso natural para conseguir atender a demanda da sua população e esse outro mapa mostra a tendência ao longo do tempo tudo bem nos países mais ricos tem mais consumo mas onde que está aumentando né? nesse caso usou de 93 a 2009 que foi o último estudo que eu encontrei mostrando a tendência a gente vê ó que onde que está aumentando Sudeste do Brasil Índia Índia Indonésia né? a parte da Nigéria aqui também né? na África um lugar que está desenvolvendo bastante com petróleo e a gente a gente tem né? o entorno aqui do Oriente Médio assim por diante então a gente vê assim que apesar né? de ser menor relativamente aos países mais ricos onde está aumentando a pegada ecológica é justamente países emergentes que a gente conversou a gente viu pelo modelo IPET né? que é onde está tendo um maior aumento né? do consumo e do impacto também é bom esse outro gráfico é um gráfico que ele é mais utilizado para pegar a questão da segurança alimentar o que que divide? aqui divide países 50% mais a média do mundo os mais ricos e os mais pobres e aqui os países que que estão em vermelho nesse mapa anterior né? estão em vermelho que são os que tem opa vamos passar que são os países que não conseguem não tem recursos para atender a sua demanda de consumo então esses aqui são os que estão na pior né? porque eles não tem dinheiro para comprar de outros países e eles não tem o recurso no próprio país então lá é onde a população vai passar fome né? onde vai ter o risco cada vez maior então principalmente os países da África né? alguns do sul da Ásia também né? alguma população de ilhas também que tem poucos recursos então seriam os lugares mais críticos e como que isso se expressar em termos de população ao longo do tempo né? é o que a gente está vendo aqui esse quadrante aqui é o vermelho aqui que é a população mundial onde que está crescendo a população mundial? é justamente nesses países né? principalmente os países da África né? que estão aumentando a população em lugares onde tem muita dificuldade de atender esses recursos sarreo africano né? áreas semidesérticas áreas com solos degradados então esse é um dos grandes desafios né? que a gente vai ter a gente começou a ver né? onde que estava a população pobre do mundo? foi sumindo da Ásia ao longo das décadas a gente viu a segunda aula do povo mas continuou na África né? e é justamente nos países que tem poucos recursos né? inclusive recursos naturais para atender essa população a situação está ficando cada vez mais crítica e esse gráfico aqui é o do mundo né? ao longo dos anos de 80 de 61 até 2017 e como que a gente pode dividir a pegada então a gente tem a pegada pastagem né? produtos florestais área construída agricultura pesca e esse aqui seria a pegada de carbono o que que seria essa pegada de carbono? o tanto que precisaria né? de restaurar as florestas né? a vegetação nativa pra compensar nossa emissão de gás carbono isso se a gente quisesse ter uma sociedade né? neutra em termos de emissão de carbono né? que não cause mais aquecimento global se a gente falar assim então deixa o aquecimento global bombar aí vamos preocupar só com as outras partes né? esse aqui é o limite de um planeta terra por isso que a gente ultrapassou já né? porque a gente conta o carbono se um dia essa linha de cá né? que é o que não é o carbono chegar aqui no planeta terra aí gente realmente a gente vai ter chegado no nosso limite de produção de alimentos e de produtos de uma maneira geral aí seria né? o início do declínio mesmo do do modelo lá do clube de Roma porque não teria mais onde produzir mais alimento por exemplo né? onde produzir mais lenha e assim por diante e aí um dos limites né? que eu acho que é importante a gente pensar na pegada ecológica é o seguinte sempre que isso aqui está aumentando principalmente esse de cá o que que está diminuindo? está diminuindo os ecossistemas nativos né? é a gente pensar que a gente está aumentando a nossa pegada a nossa pegada que a gente está aumentando é a passagem a soja que está comendo a floresta amazônica e o cerrado né? se a gente for pensar onde que a pegada não só do Brasil mas do mundo né? está pegando justamente nas áreas onde está tendo desmatamento né? onde está indo embora as áreas nativas e entrando a pegada humana para produzir para o ser humano tá? e aí esse é o mapa né? no Brasil né? mostrando o que que está acontecendo com a biocapacidade no Brasil per capita né? por pessoa e a pegada ecológica por pessoa de 1961 até 2018 então a gente vê a pegada ecológica está o que? está aumentando né? a gente só a partir de 2011 começou a estabilizar mas a gente de 61 até 2011 a gente aumentou muito o nosso impacto né? no ambiente e por que que estabilizou? será que o consumo diminuiu? não mas o que acontece? a tecnologia vai ficando mais eficiente em relação ao uso de recursos também então a pegada ecológica ela pega as duas coisas é o que você consome mas é o impacto para produzir aquilo que você consome né? em termos de área então se você aumenta a produção por exemplo a quantidade de produção de carne de produção de graus por hectare você está de uma certa forma né? sempre que você come aquele produto você gasta menos em pegado seria mais ou menos essa a ideia e a biocapacidade né? aí a gente está vendo assim ela está diminuindo aos pouquinhos porque a gente em 1991 ela aumentou porque você conseguiu trazer novas áreas para produzir mas ela vai diminuir porque você tem degradação do solo a desistificação no nordeste a desistificação no fundo do Brasil perda de fertilidade de solos e assim por diante e uma outra maneira é em quantidade de planetas né? se todo mundo imitasse o estilo do Brasil quantos planetas teve a gente precisar? a gente ultrapassou em limite em 1973 de 1973 em diante a gente já está acima do limite né? de de um planeta terra se todo mundo no Brasil no mundo né? o pessoal lá da Índia da China da África todo mundo imitasse o consumo do Brasil a gente não teria mais recursos para todo mundo né? desde 1973 agora para a gente comparar um pouco a pegada ecológica com os indicadores esse gráfico coloca aqui o IDH né? que a gente já viu na aula anterior né? que é renda educação e saúde na expectativa de vida e a pegada ecológica que aí a gente teria que pensar assim o que vocês estão percebendo nesse gráfico de tendência? o que vocês acham? parece uma curva né? você colocou fez uma pontua aqui o que significa essa curva? pode falar já que você é já que você falou da curva gente o que vocês conseguem entender desse gráfico? a pegada ecológica aqui é a quantidade de hectares por habitante né? e aqui é o índice de desenvolvimento humano quanto maior aqui é menor índice de desenvolvimento maior maior pegada ecológica menor pegada ecológica então que relação que vocês conseguem traçar? maior pegada né? e a gente tem algumas linhas aqui essa linha que aqui o 0,7 né? é o limite que a a ONU coloca como objetivo né? para que todos os países consigam passar de 0,7 para o índice de desenvolvimento humano seria um dos objetivos nossos né? como sociedade e a gente vê todos os países que ainda não chegam lá né? principalmente os da África né? então a África são os amarelos né? e aqui o 0,8 seria o limite para os países desenvolvidos né? seria mais ou menos isso essa linha aqui é a biocapacidade de 1961 quer dizer quantos hectares que tinha por pessoa em 1961 disponível agora em 2014 diminuiu por quê? porque aumentou a população degradou o solo assim por diante então assim o ideal era que a gente conseguisse ter um alto IDH mas que a gente estivesse abaixo né? do desse nível de capacidade vocês veem que tem quantos países aqui? um, dois né? que países vocês acham que são esses? alguém tem uma ideia? Noruega na Noruega está por aqui Canadá bom gente olha os países que estão acima de 0,6 e abaixo estão aqui Algéria Colômbia Equador Geórgia Jamaica Jordão e Sri Lanka e o único acima de 0,7 é Cuba então assim a gente vê que muda muito a nossa referência né? de desenvolvimento se a gente fosse pensar né? a gente sempre pensa Noruega Canadá um país europeu muito eficiente tecnologicamente né? mas na verdade são outros países né? que tem um IDH um pouco maior não é um IDH de 0,9 igual a Noruega é 0,6 0,7 mas que a princípio se todo mundo no planeta Terra imitasse esse padrão de consumo a gente conseguiria ter um certo desenvolvimento humano e conseguiria estar dentro do limite né? de sustentável a princípio né? de sobrevivência no planeta Terra a gente pode pensar algumas coisas assim será que o pessoal em Cuba consome pouco porque eles querem? Oi? não né? Oi? o que você queria falar? Oi? levantou a mão? Obrigado. Eu acho que esse é um ponto, né, essas relações geopolíticas, né, que é com certeza os países mais que estão preocupados, por exemplo, com o consumo da China, por exemplo, né, todo mundo fala, ah, a China está aumentando o consumo, qual que é o impacto disso nas economias, no mundo, né, com os recursos naturais e assim por diante. E aí vai ter os discursos, né, discursos a favor, discursos contra, com certeza vai ter, tá, mas eu acho assim, então a gente, vocês falaram, né, a questão de Cuba por causa do embargo, né, então o embargo econômico o pessoal não pode consumir muito e aí acaba que tem aquele padrão de vida. Mas se a gente fosse pensar, é um padrão de vida que o governo ainda consegue manter um nível, né, de educação, de saúde, expectativa de vida e um nível mínimo de renda, porque a renda também entra no IDH, né, em um nível que a população consegue ter uma qualidade de vida pelo menos digna, né, se a gente fosse pensar assim. Então, é um pouco pra gente questionar um pouco, né, qual que é o tipo de modelo, de estilo de vida, né, que a gente considera que é sustentável ou não, tá. Um outro gráfico, oi, desculpa. Aí nesse gráfico aí, pessoalmente pra mim, é mais uma coincidência estatística, eles estarem bem no limite, né, porque é uma blusa e a curva passa perto de um quadradinho ali. E aí tem uma dispersão, os países estão acabando... Mas por que que tem uma dispersão? Então, aí é que tá. Porque nenhum desses países, eles são uma referência ou eles têm modelos assim muito fortes pra irem atrás desse desenvolvimento sustentável e buscar estar nesse lugar aí. Mas você acha que não, por exemplo, Cuba, eles fazem esforço muito grande pra conseguir sobreviver com os recursos que tem dentro de uma ilha, né? Mas eu acho, pelo menos na opinião pessoal, que eu acho que se eles tivessem a oportunidade de ter uma... de serem mais envolvidos, provavelmente trocaria uma posição deles dentro desse quadradinho pra estar lá em cima e lá em cima. Sim, e esses outros países também, Equador, né, Algérias, Colômbia, né, se dessem a oportunidade pra eles se desenvolverem, talvez eles se desenvolveriam, né? Mas a gente teria que querer se desenvolver e ficar ali. Eles gostariam de subir aqui na Cuba, né? Talvez, mas talvez não, porque seria muito mais visível se você tivesse uma ilha. Se você começa a degradar muito a tua ilha, você vai ver mesmo. Porque, tipo, eu não vou ver na Amazônia se fosse desmatado, eu sei, eu não tô vendo. Mas se eu saio de casa e daqui a 14 metros eu tô vendo a degradação, pode ser que meu povo escolha... Se a ilha não tiver água, por exemplo... Exatamente, é uma ilha. É uma ilha, não tem de onde, não. A gente vai ver ainda algumas questões de ilha ainda nessa aula. E aí eles compram recursos de outros países. É, mas aí tem uma questão de guardar de não se comprar recursos de outros países. Se não tiver como você comprar recursos de outros países. É, mas aí tem... É, mas aí a questão é essa. Se todo mundo imitasse o estilo de vida da Nova Zelândia, mesmo assim não teria recurso para todo mundo no planeta Terra. Isso aí, para a gente... Não é sustentável. É, então a gente pode pensar nessas coisas. Mas eu acho que foi legal, foram várias preocupações interessantes. Desculpa, você queria falar alguma coisa? Não, é... Então tá, beleza. Professor, a China... A China... Olha, eu tenho a impressão de que ela estaria por aqui, assim, ó. Mas eu não tenho tanta certeza. Depois eu teria que olhar por detalhe, tá? Mas ela não está nem para cá, para o de cá, e ela não está nem no de cá, né? Seria mais ou menos nesse miolo. O Brasil, por aqui também, né? Por aqui. E assim, tem lugares que tem o IDH similares ao da Índia e ao do Brasil, mas que causam menos... A população tem menor pegada ecológica. Então é uma coisa para a gente pensar em termos comparativos também, né? Esse outro gráfico aqui, gente, é o da pegada ecológica do mesmo jeito, só que nesse aqui, é a satisfação... Oi, pode falar. É o pessoal que está falando. Sim? Não, nesse gráfico é o percáculo. É o percáculo que é o pericômetro. Por pessoa, exatamente. Nesse gráfico sim, tá bom? Mas não vai ter comparação. Por exemplo, se eu estou consumindo muito lá nos Estados Unidos, o impacto pode estar em qualquer lugar. A pegada fica lá nos Estados Unidos, entendeu? É a pegada do habitante dos Estados Unidos, tá certo? Esse gráfico de cá, gente, é a mesma coisa, só que em vez do IDH, é a satisfação com a vida, porque a gente viu na semana passada, né, a questão da economia da felicidade. Então, que país conseguiria ser feliz com menor pegada ecológica, né? E aí a gente vê aqui, Nicarágua, Colômbia, Algéria, Guatemala, são praticamente os mesmos países aqui, né? São países que a princípio é a população relativamente feliz e que tem uma menor pegada ecológica. Então, da mesma forma que a gente pensou no IDH, se a gente fosse pensar satisfação com a vida, né? Embora, se falasse, não, mas eu quero ser mais feliz, eu quero ser feliz igual na Austrália, por exemplo. Mas aí na Austrália, olha a pegada ecológica da Austrália, né? Então, vai chegar, por exemplo, se é 2, 1,8 é um planeta Terra, praticamente vai precisar, o quê? De 4 ou 5 planetas Ternas, né? Então, não daria para todo mundo ser feliz do mesmo estilo, do mesmo estilo de felicidade australiano. Ou estilo de felicidade, sei lá, da Dinamarca, da Noruega, da Suíça, por exemplo, né? Então, são coisas para a gente pensar também. Bom, aí o Brasil está aqui, a China está ali atrás, né? Mas a gente consegue pensar nessas coisas. Bom, e um outro conceito importante, gente, gente, é... Só para a gente fazer um pouquinho de silêncio. Um outro conceito importante que é o dia que a gente ultrapassa o limite da Terra. É uma brincadeira, né? Pensando assim, se a gente tiver o consumo da Terra disponível no início do ano, em que dia do ano a gente acabaria de comer tudo que a Terra produziu? E aí, não teria que passar fome o resto do ano, né? Então, em 1971, era quase no final do ano, só faltava pouca coisa. Hoje em dia, já é em agosto. Agosto já em final de julho. Então, assim, no final de julho, a gente já consumiu todos os recursos necessários que a gente poderia para viver, que a gente precisaria de um ano, né? Se a gente conseguisse comer sustentável em um ano só, seria sustentável. É lógico que isso inclui, tá, gente? A questão do carbono, tá? Que é quase metade desse percentual, né? Sim, pode perguntar. Olha, isso é um grande debate, tá? Algumas pessoas vão falar, ah, vai ser com tecnologia mais eficiente. Mas a gente viu que tem o paradoxo de Helms, né? Que se você fazer a tecnologia mais eficiente, você também vai aumentar o consumo. E essa questão de como o que a gente fazer com o consumo é um grande debate. A gente vai querer manter o aumento de consumo como um dos objetivos econômicos? Aí a gente, a nossa pegada vai sempre crescer, no final das contas. Então, é realmente algo que é difícil da gente chegar em um acordo, assim, em relação a isso. É um dos grandes polêmicos que a gente tem hoje, tá? Bom, e aí a gente viu, assim, que na época da pandemia, né? Foi o único período que subiu um pouquinho, mas depois voltou já. E a gente já está dentro da mesma tendência. Foi aí. Então, é um dos grandes polêmicos que a gente tem hoje, né? E aí a finança da gente vai se focar. E aí, a pandemia tem o momento que a gente vai sufocar. é, vai ter uma grande mudança na ecologia do mar, tanto nas áreas de coral quanto o pessoal fala, o metano que está congelado no fundo do oceano nos polos, que vai descongelar vai ter várias coisas que vão mudar, com certeza é, bom, eu acho que o oxigênio não vai diminuir mas o balanço entre carbono e oxigênio muda é, isso tem várias implicações ecológicas bom, e aí gente a ideia desse Earth Overshoot Day é que assim, todo ano quando chega nesse ano que ultrapassa o limite do planeta Terra aí tem um movimento global, né, a pessoa faz protestos passeatas, né, solta mensagens nas redes sociais como uma maneira de conscientizar a população né, falar assim, olha nesse dia nós já estamos ultrapassando o nosso limite do planeta Terra e nós estamos passando a viver de forma não sustentável, né é mais como um objetivo de campanha de conscientização, né que usa esse esse tipo de indicador esse tipo de gráfico, né bom, e aí eu coloquei uma atividade pra vocês no Moodle, tá sei que você vai falar já tem muita atividade mas essa é curtinha, tá gente dois minutinhos vocês fazem tá tem uma pegada ecológica, né o site não sei se algum de vocês já fizeram alguma dessas pegadas pois é, então eu fiz hoje o meu deu 3,3 ó, também preocupado pois é mas é mas é um ponto é interessante a gente fazer esse tipo pra gente ter também uma reflexão, né sim sim, isso já é alguma coisa com certeza antes eu falo assim eu já eu já consegui ser 1,7 tá mas hoje eu tô em 3,3 principalmente porque por causa de viagem de avião por causa que você viaja de avião por exemplo por causa de professor dois congressos ou alguma coisa assim sua quantidade de terras já subiu duas terras então pra gente ver o problema, né da viagem de avião quanto mais aumenta a viagem de avião no mundo, né maior é a quantidade de emissão que a gente tem de gás carbônico, né e é um dos impactos que estão crescendo cada vez mais e aí quando vocês fizerem tá gente tem uma opçãozinha assim de escreva com mais detalhes que eu aconselho vale a pena porque tira 2,10 segundos é só pra vocês pensarem em cada atividade que vocês fazem em cada coisa que vocês consomem quais as explicações disso, tá e aí no final é pra vocês tirarem uma imagem de tela e colocá-la no mudo tá submetendo o mudo e aí dá pra vocês verem tanto a quantidade de terras o dia do ano que acabaria os recursos né que é o ano overshoot day que é um conceito que a gente acabou de conversar e ver também qual que é cada pegada que vocês têm a área floresta área construída passagem né vocês pensarem em cada um deles a minha pegada de carbono deu isso aqui tudo né vocês veem a questão da viagem de avião né que é o problema e aí fala assim ah é pra mobilidade ó questão de mobilidade que é o a grande questão aí vocês conseguem explorar um pouquinho tá sim são duas telas essa daqui e aí tem uma opçãozinha lá de detalhar a pegada ecológica que é a de cá são duas telinhas tá bom então é só pra vocês praticarem um pouco e lembrarem um pouco do que a gente viu em sala de aula bom é eu acho que pra assunto de aula pra hoje tá bom tá bom Obrigado.